Muita gente aqui tenta derrubar o mito, mas sabe o que eu falo para esses troços? Vai se foder! Se você não gosta de vital, o que a gente diz? Vai se foder! Se você não gosta de São Paulo, o que a gente diz? Vai se foder! Se você não gosta do Brasil, o que a gente diz? Vai se foder! Se você não gosta do Brasil, o que a gente diz? Vai se foder! Muito obrigada, Brasil! Quando você faz isso, você não gosta do Brasil.